Olá, viva, seja bem-vindo mais uma edição informativa local e regional aqui na antena da Rádio Lufoes, edição esta para terça-feira 5 de abril de 2022. O preço das casas para arrendar em Portugal sobe 2,6% durante o primeiro trimestre deste ano. O preço das casas para arrendar no país subiu 2,6% no primeiro trimestre para 11 euros por metro quadrado face ao trimestre anterior, segundo o idealista. Em Ponta Delgada, os preços registraram um aumento de 18,7%, a maior subida do país, enquanto que no Funchal subiram 10%, em Lisboa cresceram 3,6% e no Porto aumentaram 2,3%. Segundo o mesmo estudo, as cidades mais baratas em Portugal para arrendar são Castelo Branco e Viseu. O Fabrico da Broa, na Landeira, em Santa Cruz da Trapa, é a experiência que inicia a iniciativa 14 Freguesias, 14 Experiências, no próximo dia 9 de abril, que tem como objetivo manter vivas as tradições populares, oferecendo a oportunidade de reviver as práticas e os valores culturais e gastronómicos do mundo rural. As 14 Freguesias do Conselho de São Pedro do Sul voltam a ser palco de recriações culturais do mundo rural numa organização conjunta do município e da Termolis Tour e o apoio das juntas de freguesia e associações locais. O projeto 14 Freguesias, 14 Experiências, inclui atividades relacionadas com a resinagem, o ciclo do linho, a malha do milho ou a desfolhada e todas as experiências incluem animação, lanche e transporte desde as termas de São Pedro do Sul. Para mais informações, os interessados podem fazer inscrição no posto de Turismo das Termas ou ainda através do e-mail turismoadm.cm-stsul.pt O Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública de Viseu anunciou ontem que cerca das 4 da manhã de sábado elementos afetos à esquadra de investigação criminal procederam à abordagem de dois cidadãos suspeitos numa das artérias da cidade de Viseu. Segundo um comunicado de imprensa, a PSP aprovou que soube um dos suspeitos do sexo masculino de 64 anos de idade, pendia um mandato de captura por o mesmo se ter evadido do estabelecimento prisional de Iseda, em Bragança, no passado dia 30 de dezembro do ano transato. Nesse estabelecimento prisional cumpria pena de 11 anos de prisão por crimes de furto qualificado. Na posse do mesmo foram encontrados vários objetos e os quais foram apreendidos, nomeadamente de as uas e ferramentas diversas, indiciando que o mesmo se preparava para dar continuidade à atividade delituosa. O cidadão em questão foi conduzido ao estabelecimento prisional de Iseda, a fim de continuar a cumprir a pena em falta cerca de 8 anos. A PSP informou ainda que no domingo foram interceptados e identificados 3 cidadãos com idades compreendidas entre os 30 e os 58 anos de idade por, ao serem fiscalizados, terem na sua posse no interior da mala da Vítora, nem que se faziam transportar, artigos que confirmaram terem sido provenientes de um assalto através de arrumamento a uma residência. Desde ontem e até o próximo dia 8 de abril das 9 às 16 horas, está patente em Oliveira de Frades, no Jardim Dr. Francisco Sá Carneiro, a exposição itinerante no âmbito do plano de sensibilização e educação ambiental que percorre os 19 municípios pertencentes à Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão. A ideia com o futuro, reciclar no Planalto Beirão, deu mote a este projeto que tem como objetivo prevenir a produção de resíduos e, ao mesmo tempo, incentivar a separação dos resíduos recicláveis, informando as boas práticas de separação e a correta utilização dos equipamentos. Esta exposição, destinada nas crianças e jovens, integra diversas atividades serolúdico-pedagógicas desde jogos interativos, apresentações e vídeos. A visita à mesma é acompanhada por dois agentes de sensibilização que abordam a problemática da produção de resíduos urbanos e os benefícios da reciclagem, dando a conhecer nas vantagens da economia circular e a importância do contributo de cada um na separação dos resíduos para reciclagem. Por Viseu, o Museu do Linho inaugura a exposição artesanal Ligações com Alma. Ligações com Alma é a nova exposição temporária do Museu do Linho de Várzea de Calde, no Conselho de Viseu, com inauguração marcada para o próximo domingo. Anunciou ontem a autarquia local. A mostra da autoria de Isaura Alves e Manuela Moreira é composta por cinco painéis de linho artesanal de Várzea de Calde, nos quais foram cuidadosamente aplicados diversos materiais genuínos do Conselho de Viseu, como as pedras de quarzo e as peças de estanha. Segundo uma nota de impressa, os quadros podem ser contemplados nas diversas salas do Museu, até ao próximo dia 31 de dezembro. Este espaço museológico municipal recria o cotidiano agrícola da região, em áreas como o pátio de serventia, os corrais, o lagar, a adega, a cozinha tradicional, o forno caseiro e até o lugar reinventado do tiar. O casal inglês já investiu mais de 3 milhões de euros numa propriedade em Simfães, disse ontem à Agência Lusa, o presidente daquela Câmara do Distrito de Viseu, que espera em breve ter no Conselho mais um espaço de turismo rural. É um casal de ingleses, Belinda e Andrew Spicker. Ele é advogado, diretor e proprietário de uma empresa de advogados. Comprou uma propriedade com cerca de 9,5 de hectares e está a transformá-la, contou Armando Morisco. Segundo explicou a Agência Lusa, o presidente da autarquia de Simfães, este investimento que até agora já passou os 3 milhões de euros, começou há 4 anos com a aquisição da propriedade. Iniciou o investimento na área agrícola, no setor da vinha e do olival, já há a produção de vinho das castas Averso e Alvarinho e atualmente está a reabilitar a casa que tem uma traça muito tradicional. Explicou. Recentemente, contou, visitou as obras que estão a decorrer e, no seu entender, o casal está a transformar a casa num hotel rural de grande atratividade, não só para o Conselho de Simfães, mas como para toda a região. A ideia do proprietário é interessante, ele sabe que na primavera e verão não terá dificuldade com o turismo, mas como é proprietário de uma empresa que opera nos quatro cantos do mundo e estão constantemente a fazer formações setoriais, Simfães vai ser um local estratégico, contou. Armando Morisco explicou que o investidor tem ideia de concentrar formação, ou pelo menos parte dela em Simfães, já que devido à diferente legislação nos diversos países em que a empresa trabalha, os advogados necessitam desses encontros. Ou seja, o proprietário disse que em vez de estar a alugar hotéis nos países para formações, Simfães passará a acolher durante dias seguidos grupos de advogados para formação dos milhares com quem trabalham em todo o mundo. Neste sentido, o Presidente de Simfães está convicto de que o grupo de advogados que estarão na quinta da sua alheira irão visitar o Conselho, irão comer aos restaurantes locais, são potenciais clientes no município e são com certeza pessoas que irão divulgar o Conselho pelo mundo fora. Este é um dos investimentos diferenciadores de que o interior precisa, diferenciador pela qualidade do investimento e por manter a traça original, e diferenciador por aquilo que é uma perspectiva futura da dinâmica económica do Conselho, considerou. O projeto perspectiva a criação de 12 unidades de alojamento com capacidade para 24 pessoas e espaços para eventos mais familiares, como casamentos ou batizados, mas também empresariais, como formações, colóquios ou encontros empresariais. Tem um espaço exterior magnífico, mas não vai ter restaurante, embora tenha capacidade de dar apoio ao catering dos eventos, especificou Armando Morisco, que também espera a criação de postos de trabalho com a abertura deste espaço. Desde o início do projeto já foram criados dois de forma permanente, porque é preciso cuidar da vinha e todo o espaço, mas também vai haver cavaleiriça, parque, a senhora Belinda é cavaleira e fez parte da equipa de equitação inglesa. Ou seja, há espaço para novos postos de trabalho, mas não só, há empresas locais com subempreitadas nas obras de casa, isto provoca a dinâmica e criação de novas empresas, defendeu. Armando Morisco considerou que, em conselhos como o de Sinfães, isto tem um impacto extraordinário por nenhuma importância enorme. O Complexo Superquial de Mangualde acolhe no próximo sábado, dia 9, pelas 20h, a tradição secular amitar das almas com cantares no âmbito da quaresma associada à Páscoa, anunciou ontem naquela autarquia local. Segundo um comunicado de imprensa, o evento conta também com um espetáculo cénico, com a participação do Rancho Folclórico de Santo Amaro de Azurara de Mangualde e da Teia, Teatro Experimental de Intervenção Alvarim de Trondela. A tradição do amentar as almas consiste em orações cantadas em louvor dos que já morreram. Uma tradição secular, também conhecida como encomendação das almas, que surgiu após a Igreja Católica ter assumido no Conselho de Trento a existência do purgatório, lembra ainda o documento da autarquia. A nota de imprensa refere que na década de 1950, ainda era habitual em muitas aldeias das terras de Azurara e Tavares, fazer-se o amentar das almas, tradição agora recuperada pelo município de Mangualde, no distrito de Viseu, em colaboração com o Rancho Folclórico de Santo Amaro de Azurara. Isto está a decorrer até o próximo dia 8, a Semana Cultural da Escola Profissional de Moimento da Beira, sediada na Quinta do Ribeiro, freguesia de Vila da Rua. O evento, cujo programa começou com uma visita de estudo à Futuralia em Lisboa, na sexta-feira e sábados passados, dia 1 e 2 de Abril, perseguiu no dia de ontem e termina no dia de sábado, dia 8, abrangendo um conjunto de atividades esportivas, de lazer, um encontro com o escritor José Rodrigues, Olimpíadas, exposições, workshops, noite de fado, entre muitas outras ações. E tem início no próximo sábado, dia 9, às 17h, as celebrações da Semana Santa. Na Paróquia de São João Batista, em Moimento da Beira, com a Benção dos Ramos e Missa de Espertina. O programa, feito em colaboração com o município e a escola profissional, prolonga-se até o domingo de Páscoa, 17 de Abril, com diversas realizações religiosas e um concerto de Páscoa. No Conselho de Viseu, são 10 os dispositivos eletrónicos de teleexistência a pessoas vulneráveis que serão entregues pelo município viziense e a Guarda Nacional Republicana, no âmbito de um protocolo de cooperação aprovado em novembro do ano passado. Ontem, ao final da manhã, em Barbeita, o presidente da Câmara Municipal, Fernando Ruas, e a vereadora da Ação Social, Leonor Barata, em conjunto com a GNR, entregaram simbolicamente um destes dispositivos a uma das pessoas sinalizadas no âmbito deste projeto de intervenção social. Os idosos que beneficiam deste projeto encontram-se enquadrados no programa de apoio ao idoso do município e programa 65 da Guarda Nacional Republicana. O objetivo desta iniciativa é poder assegurar um acompanhamento de proximidade e permanente a pessoas mais vulneráveis do Conselho, nomeadamente idosos, previamente sinalizados através da disponibilização de um conjunto de dispositivos eletrónicos que lhes permita um contacto imediato e eficaz com as autoridades que, desta forma, pode ativar meios e mecanismos de resposta de auxílio e socorro mais rapidamente. Para o Presidente da Câmara Municipal de Viseu, Fernando Ruas, infelizmente a desertificação do interior do país é uma realidade e Viseu não é restrição, temos de nos manter especialmente atentos à comunidade sénior, principalmente àqueles que vivem sozinhos e isolados. Este projeto, ainda que em pequena escala, nesta primeira fase é já um bom primeiro passo para estarmos mais próximo dos idosos. É uma parceria feliz e de relevo entre a Autarquia e a Guarda Nacional Republicana. E com esta notícia colocamos ponto final no Bloco Informativo Local e Regional desta terça-feira, 5 de abril de 2022. Tenha a continuação de um excelente dia e de uma boa audição.